Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, é sempre muito bom estar aqui com você em cada um dos programas Cabeça Pra Cima É momento da gente conversar sobre temas bacaninhas, temas que podem fazer diferença para a nossa vida Temas que nos trazem informações bastante relevantes Uma alegria ter o seu retorno, saber que a gente está chegando aí e tocando o seu coração Abençoando a sua vida Você sabe que essa é a nossa missão, abençoar você E quando você compartilha isso com a gente, nós ficamos felizes e nos sentimos efetivamente realizados De poder cumprir missão e abençoar sua vida Porque cumprir missão é sempre muito bom, de verdade E você sabe que pra que a gente esteja aqui 24 horas por dia transmitindo Jesus Nós contamos com o apoio de um grupo de pessoas muito especiais Os nossos queridos semeadores de boas novas que tem entendido que também o trabalho que a gente faz é relevante É um trabalho que merece a sua semeadura Por isso que eles oram por nós e por isso que nos ajudam financeiramente Pra que possamos estar aqui conversando e abençoando você Obrigadíssima querido semeador Nós queremos dizer que nós também oramos por você, que o Senhor te abençoe, te guarde Que ele mantenha a sua boa mão sobre a tua vida Te enchendo de graça, te enchendo de misericórdia, atendendo os desejos do teu coração Se você que está acompanhando a gente ainda não é um semeador, pensa nisso Talvez você possa também nos ajudar a estar aqui e continuar seguindo em frente e abençoando você Muitíssimo obrigada a todos vocês Que o Senhor abençoe a cada um e que lhes dê porção dobrada de graça e de misericórdia em todos os dias da vida de cada um de vocês É sempre muito bom estar aqui com vocês Cabeça pra cima de hoje vai conversar com vocês sobre a Jocum Você certamente já ouviu falar na Jocum Uma sigla que significa jovens com uma missão E jovens com uma missão é um movimento que visa mobilizar jovens em todas as nações De todas as denominações evangélicas para a obra missionária É sem dúvida nenhuma um trabalho extraordinário Buscar jovens que efetivamente se disponham a ir por todo o mundo e apresentar Jesus a todas as pessoas A Jocum aqui no Brasil ela já tem cerca de 42 anos Começou lá em Minas Gerais e agora no Rio de Janeiro ela está completando 30 anos 30 anos de bênção, 30 anos de realizações No Cabeça pra cima de hoje a gente vai conversar sobre Jocum E quer compartilhar com vocês o que esses jovens estão fazendo no Brasil e em todo o mundo Começamos com o nosso informativo A Jocum Jovens com uma Missão é um movimento internacional e interdenominacional Empenhado na mobilização de jovens de todas as nações para a obra missionária O movimento iniciou as atividades no Brasil em 1975 No Rio de Janeiro a missão completa 30 anos em 2017 Hoje a estrutura conta com 55 escritórios e centros de treinamento missionário Espalhados por todas as regiões do país A Jocum reúne pessoas diferentes para trabalhar nas mais diversas atividades evangelísticas 1.500 missionários brasileiros trabalham integralmente em mais de 1.100 centros de atividades missionárias em 180 países Anualmente mais de 30 mil pessoas participam dos programas de curto prazo e escolas de treinamento Isso aí gente, viu só os números, muito bacana né Um trabalho que aqui no Rio de Janeiro está completando 30 anos Hoje a gente pretende efetivamente conhecer um pouco mais do trabalho geral da Jocum Mas queremos entender também o trabalho que será realizado, que está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro Jovens com uma Missão 30 anos é o nosso tema de hoje Para falar sobre o tema, para ajudar a gente a conhecer esse trabalho bacana Eu recebo aqui no estúdio o Rick Góes Rick é missionário da Jocum E também líder da base Jocum Carioca Isso, senhor Que coisa boa ter você aqui Prazer todo nosso Isso aí, né Um trabalho amplo 30 anos Você está há quanto tempo na Jocum? Eu já estou há 17 anos na Jocum Sempre aqui no Rio de Janeiro? Não, trabalhei os primeiros anos ligado à base de Jocum Contagem, que é onde nasceu a Jocum no Brasil E estou no Rio há 10 anos Opa, um terço do tempo Um terço do tempo Assim, aqui no Rio, né Sim, sim É bastante significativo, a gente quer já já conhecer muito mais sobre esse trabalho bacana, né Está também com a gente, quero apresentar para vocês o Dili Ferraz Dili é missionário da Jocum E é também um mobilizador nacional do movimento Jesus For All Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente É um prazer poder estar com vocês hoje aqui Compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito ao longo da nossa história Isso aí, um mobilizador O que é um mobilizador? O mobilizador, ele vai desafiar pessoas a saírem e pregar o Evangelho Na realidade, eu tenho trabalhado aí na Jocum com o Jesus For All já há alguns anos E nós vamos aos lugares Por exemplo, eu retornei agora, estava no Maranhão, sertão No meio lá dos sertanejos, a gente foi dar apoio para missionários, conhecer a realidade E a gente apresenta essa realidade para a igreja E desafia as pessoas a adotar esses povos Que são parte dos segmentos menos alcançados do Brasil Então o nosso desejo é trazer a realidade de maneira mais próxima Para que a igreja possa entender, orar, adotar e ajudar essas pessoas Eu estava vendo a missão da Jocum Que é uma coisa de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido Na verdade, a gente percebe por essa missão Por essa declaração de missão Que ao mesmo tempo que ela está preocupada em apresentar Jesus às outras pessoas Mas ela também está preocupada em desenvolver cada missionário Trabalhar esse missionário no sentido do seu Da sua aproximação, do estreitamento da sua relação com Deus É isso mesmo? É isso mesmo Eu diria que nós somos os primeiros a ganhar nessa história Porque o fato é que não tem como a gente levar algo que a gente não tem Então esse trabalho de crescimento, proximidade com Deus E compreensão do reino de Deus Certamente ele expressa essa necessidade que é a primeira nossa Claro que a necessidade de Deus é de todos Mas nós como missionários nos sentimos privilegiados por Fazermos essa mediação, né? Esse trabalho de linha de frente Que bacana, que bacana Você está há quanto tempo na Jocum, onde ele? 16 anos 16 anos também Sempre aqui no Rio de Janeiro? Não, na verdade eu vim do Paraná, de Curitiba A maior parte do tempo eu passei lá Eu estou no Rio de Janeiro desde dezembro de 2015 Eu vim para cá por causa dos Jogos Olímpicos Então a gente mudou para cá para poder coordenar o movimento E tenho rodado aí pelas cinco regiões do Brasil E já estive rodando aí também pelos cinco continentes aí Podendo compartilhar um pouco sobre Jesus Que bacana, que bacana Como é que nasceu esse movimento da Jocum? Como é que é a história dele, né? Quer dizer, 42 anos de Brasil Mas ele já tem mais tempo Onde é que nasceu o movimento da Jocum? Como é que é? A Jocum nasceu em 1960 Um jovem chamado Loren Cunningham Ele teve uma visão E a visão que Deus deu para ele foi de como as ondas do mar Invadem as praias Ondas de jovens invadindo os continentes pregando o Evangelho E aí desde então a Jocum tem trabalhado com treinamento Com misericórdia ou justiça e transformação E evangelismo Então nós temos vários cursos aqui no Rio de Janeiro Por muitos anos tivemos escola de treinamento de cipulado Escola da Bíblia, escola compacta da Bíblia também Que depois o Rick pode falar um pouco mais do que está acontecendo aqui Mas a gente procura equipar as pessoas com ferramentas Para que elas possam dar continuidade à grande comissão Na área de justiça e transformação Na área de misericórdia Lugares que passam por catástrofes naturais ou guerras Vamos com equipes levando o alimento físico Mas a gente leva o pão do céu que é Jesus E em grandes eventos Como Copa do Mundo, Olimpíadas, Rock in Rio, Carnaval A gente procura estar com equipes ali pregando o Evangelho Então desde 1960 isso acontece E aquele jovem que fundou a Jocum Hoje ele tem 82 anos E ele continua pregando o Evangelho E ele já esteve pregando o Evangelho em todos os países do mundo Então ele continua sonhando Que o mundo todo seja alcançado com a palavra de Deus Treinamento, misericórdia, justiça Treinamento, misericórdia, que seria a justiça e transformação E evangelismo E evangelismo Esse é o tripé da Jocum Isso aí E você falou aí numa questão de justiça e misericórdia Trabalhando em lugares com catástrofes Essa questão toda Mas a justiça e misericórdia não se limita, digamos assim A lugares com catástrofes, né? Não A gente olha os grandes centros E hoje no Rio de Janeiro a gente se depara com uma realidade É um pouco peculiar com relação às comunidades Hoje a gente tem em torno de mil comunidades no Rio de Janeiro E a gente sabe que um dos segmentos menos alcançados do Brasil São os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos E a gente se depara com a situação aqui corriqueiramente, né? Aham, isso aí 18 mil missionários no mundo inteiro É muita gente É muita gente, né? É muita gente e é pouca gente, né? É muita gente e a gente fica feliz de ver tanta gente mobilizada Porque a gente está falando de 18 mil missionários nesse tipo de trabalho E aqui no Brasil, 1.500 missionários Esses 1.500 missionários que fazem parte da Jocum Trabalham aqui no Brasil Ou são 1.500 que eles fazem parte do projeto e estão em outros lugares também? Na verdade, esses números eles se movimentam bastante Porque tem pessoas que estão em treinamento para saírem E outros estão chegando Então sempre tem algumas variações Mas o fato que a contabilidade desses 1.500 aí É pessoas que estão hoje nas nossas bases no Brasil Sem contar com os brasileiros que estão fora Já em anos de ministério, alguns deles inclusive O Brasil tem essa benção de ser um dos grandes países enviadores de missionários para o mundo E a Jocum, pela graça de Deus, tem esse privilégio de ter participado disso Dessa estatística tão abençoadora E algo que é muito bacana também pensar sobre essa história E esses números que falam um pouco para a gente também sobre como Deus tem abençoado É que nesses projetos que o Gilles pontuou para a gente aqui agora Essas áreas de atuação Evangelismo, Justiça e Transformação, Treinamento Na verdade os projetos são intermináveis É muito tipo de projeto diferente Treinamentos em formatos diferentes Alguns para esse treinamento em tempo integral Para missionários Outros para igrejas locais Que a gente se entende como um movimento Não acontece tudo com a Jocum Mas a gente se põe em um lugar ali de tentar De todas as formas possíveis participar E a gente conhece um pouquinho Algumas coisas que vocês fazem E nessa linha de treinamentos Não sei se isso fica incluso no pacote treinamento da Jocum Ou na área dos projetos de misericórdia e de apoio às comunidades Mas vocês também fazem muito treinamento de pessoas Naquela linha de capacitar pessoas para que elas ganhem autonomia Que elas possam ter um trabalho Em termos de sustento de vida Isso também acontece Aí são, como volto a dizer Os perfis de projetos são realmente variados E sim, parte de algumas ações que nós temos Toca nesse tipo de empoderamento De você poder disponibilizar um crescimento Dentro de comunidades Quando a gente fala de desenvolvimento comunitário Enfim, aí vão se desdobrando aí as possibilidades Então está dentro dessa área de projetos De misericórdia, de justiça social, etc Porque o treinamento é voltado mais para quem participa Vamos dizer, para os missionários, para a igreja, etc Hoje, no caso, por exemplo, treinamentos Nós treinamos cerca de 60 mil pessoas por ano Nos cursos de tempo integral Aí você tem os treinamentos que são dados para as igrejas Curto prazo, os cursos de extensão que nós temos para a igreja Que também trazem uma formação E aí nos projetos, um exemplo, claro, ali no Borel Esse ano, um dos cursos que foi veiculado para eles ali Foi curso de doces, salgados Para as pessoas, para as mulheres da comunidade Para uma geração de renda Então, levar uma pessoa até lá A pessoa muito bem capacitada E hoje já tem pessoas que fizeram esse curso Que estão conseguindo uma renda extra Através desse treinamento que eles tiveram De doces, salgados E agora já tiveram encomendas para a festa E aí você vai vendo alguma coisa diferente acontecendo a partir daí E eu acho que isso é muito bacana Porque muitas vezes a gente pensa Quando a gente pensa assim Levar o amor de Jesus Falar do amor de Jesus para as pessoas Parece que a gente só vai falar E assim, quando eu digo só Eu não estou minimizando Dizendo que isso não é relevante Claro que é Da gente falar sobre a Bíblia Falar especificamente de Jesus Mas quando a gente capacita Quando a gente dá condição de vida Quando a gente cuida da doença Quando a gente trabalha nas injustiças sociais Isso é puro amor de Jesus Isso é uma forma prática Uma forma real Da gente Material da gente Estar falando do amor de Jesus E é muito bacana Que a gente possa entender isso E certamente, claro Vocês já entenderam A Jocum já entendeu isso E por isso Que pratica dessa forma Eu acho lindo Todo o trabalho de vocês De verdade Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo Vou dar minha paradinha A gente volta já já E eu quero voltar para entender o seguinte Jovens com uma missão Só jovens podem fazer parte da Jocum Tem um limite de idade A partir de que idade Até que idade Como é que é essa limitação toda Para poder participar Desses projetos Tá bom? Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí Hoje a gente está aqui conversando Com essa turma da Jocum Jovens com uma missão Gente que tem Efetivamente Dedicado a sua vida Para sair Mundo afora Apresentando Jesus Para todas as pessoas No mundo inteiro Isso lhe parece familiar? Isso é cumprir o que? O id de Jesus Isso aí Cumprimento da grande comissão Essa é a grande missão Da Jocum Dos jovens com uma missão Só jovem A partir de que idade Até que idade Como é que é Essa história Quem pode participar Da Jocum? Bom Gili pode complementar alguma coisa Eu vou começar Mas acho que são todos os públicos De fato Hoje nós temos Trabalhos Nós temos um ministério Dentro de Jocum Chamado de Kings Kids Que é bem conhecido Que trabalha com as crianças E adolescentes Em várias faixas etárias Dentro de cada programa Que ocorre nas férias Inclusive Para não atrapalhar O período escolar Que são imersões mesmo Com a gente Durante 15 dias Que as crianças E adolescentes Têm experiências De um treinamento Durante uns dias Ali internos com a gente E depois a gente vai Para as ruas Para trabalhos práticos Claro que essa força Da juventude Ela sempre foi Um marco para a gente Como missão O nome Certamente ele não é Uma intimidação Pelo contrário Acho que é para despertar O jovem em todos E hoje Curiosamente A gente está numa história Que os nossos primeiros Fundadores ali Já estão na velhice E estão atuando Muito bem Estão dando testemunhos Inclusive muito inspiradores Para que a gente permaneça Nesse compromisso Com Deus Sobretudo Então o fato é que Das diversas formas possíveis E cabem todos Não há limite para a idade Eu mencionei que a gente Voltou do lado do sertão agora E um dos nossos obreiros Ele tem 70 anos Ele foi com a gente para lá Carou Nove horas Por estradas Adentro do sertão Dormir em rede Andar em transporte Que não é muito comum Muito fácil E passou o tempo todo Com a gente Feliz da vida E ele tem 70 anos Está na melhor idade Está participando Do filme e forte conosco E aí também Quer dizer Profissionais Que podem Dedicar Como é que é Essa coisa do trabalho Na Jocum Necessariamente Tempo integral Pode ser tempo parcial Vocês falaram aí O trabalho com Adolescentes E crianças Ele acontece Num tempo parcial Num momento de férias Mas uma pessoa Que tem a vontade De participar Desse projeto E ela diz Mas eu não posso Dar meu tempo todo Como é que funciona isso? Como é Para participar? Se apresente no quartel Tem espaço para todos Acho que esses vínculos Eles são Bem abertos O fato é que a Jocum Hoje Ela tem se Percebido Como um movimento Missionário Sobretudo Quando a gente olha Para a história A própria história Afirma isso Então Acredito eu Que esses vínculos Eles são Conversados A partir de cada demanda Cada lugar Olha o que a gente Quer ajudar A gente quer se envolver Inclusive hoje É muito comum A gente ter Engenheiros Pessoas de profissões Já extremamente Aparentemente Guardadas Do ofício missionário Mas pessoas que tem A partir de suas profissões Pensar do reino de Deus Isso é uma demanda Hoje Muito bacana Que a gente tem Sonhado Orado Para que a gente Empreenda Em áreas de influência De uma sociedade Fazendo engenharia Fazendo educação Fazendo Tudo que a gente entende Como uma proposta De reino na terra Médicos Psicólogos Todo mundo Professores Todas as profissões Para ganhar espaço E poder De alguma forma Ajudar Especialmente Nesse resgate Nos trabalhos De misericórdia Nos trabalhos De desenvolvimento De justiça social A gente precisa De pessoas E uma compreensão A gente tem Bom, a visão da Jocum Inicial é essa onda De jovens Invadindo nações Com inspiração Implantada No coração do Loren Por Deus E isso tem levado A essa história De tantos anos Abençoados E hoje A gente A partir desse uso Da nomenclatura De onda A gente está Nomeando um tempo histórico Bem novo mesmo O mundo mudou muito Nos últimos 20 anos E claro O cenário de missões Hoje ele está Bem espalhado Muitas demandas novas E um aspecto Celeste Que a gente nota Que é muito forte Hoje É a necessidade De trabalharmos Com gerações diferentes Temos tanto Anciãos Como crianças E adolescentes Cada um ocupando Um lugar Nessa rede de trabalho Então É uma pergunta Que é importante A gente entender Que cabem todos Cabem todos A única Acho que a única Exigência É um coração Disponível É um coração Disponível Para Servir pessoas E Servir a Deus Servir a Deus Acho que esse é O requisito Bacana Mas a gente está falando De Jocum 30 anos Estamos falando aqui Do trabalho no Rio de Janeiro Tem um vídeo Que foi Preparado Pela nossa equipe Aqui a equipe do jornalismo Também participando E que a gente Quer compartilhar Com você De casa Roda o vídeo Que tal Dedicar um tempo De sua vida Para fazer o bem Ao próximo A ideia parece boa E podemos dizer Que tem muita gente Que leva isso a sério Entre tantos projetos De desenvolvimento Comunitário O trabalho realizado Pela organização Missionária Jovens com uma missão A Jocum É um desses Que deu certo O palco É o Morro do Borel Uma das comunidades Mais antigas Do Rio de Janeiro Localizado Na zona norte Da cidade E com cerca De 20 mil moradores Tudo começou Em 1990 Quando uma equipe De jovens missionários Enfrentaram a violência Que tomava a região E passaram a fazer Trabalhos de assistência social Dali em diante O projeto só cresceu E permanece até hoje É a partir Dessa caminhada Da implantação Desses projetos Que nós entendemos Que o evangelho Ele precisa ser falado Mas também precisa ser vivido Precisa ser materializado E eu falo Que é impossível Estar nesse contexto Aqui Não falar e viver Os projetos Que desenvolvem Abrangem as mais diversas áreas Desde a arte Com a escola de música Bom Tom Atendendo quase 100 alunos Que se interessam Pela música Passando pelo teatro Com a proposta De desenvolver Novos talentos Até artesanato O projeto Criarte Atende mulheres Com cursos Que auxiliam Na renda familiar E não para por aí Na parte de dependência química Existe o projeto Projeto Acolhedor Que promove um ambiente De acolhimento E tratamento Ao dependente químico E se o assunto É desenvolvimento Voltado para a juventude O projeto Alices É a iniciativa Que promove A inclusão digital Dessas adolescentes De 8 a 13 anos Tem ainda esporte Com a escola de futebol Clube Borel Atendendo 90 jovens E adolescentes E saúde O ambulatório Oferece serviços Nas áreas De medicina preventiva Cuidados de enfermagem E farmácia comunitária Para as mamãs Que trabalham Não tem ainda A creche Espaço Semente Nós temos 80 crianças De 2 até 6 anos A criança entra 7 e meia da manhã Às 5 da tarde Horário integral E eu falo que a creche É um ambiente De educação integral Cristiane começou A trabalhar na creche Como auxiliar De serviços gerais E hoje É diretora da instituição Ela sabe bem Como o projeto Foi essencial Para que sua vida Mudasse completamente Vim para cá Para trabalhar Coloquei o currículo E vim para trabalhar E aí fui chamada Para trabalhar Como limpeza E aí trabalhando Dia a dia Fui me envolvendo Com as crianças Ela percebeu Que eu tinha esse talento Para ficar com as crianças E aí ela me chamou um dia Falou que você não quer Trabalhar com as crianças Mas você precisa voltar A estudar Me descobri aqui dentro Para mim é o maior prazer Estar aqui A creche tem dado Muito certo Mas agora o desafio É ainda maior Ampliar o espaço E atender 100 crianças Um sonho Que para continuar acontecendo Conta com a ajuda De todos Se você sentir no seu coração Desejo de contribuir Nós estamos aqui Para receber Isso aí né Trabalho lindo Um trabalho Da maior relevância Que outros pontos De atuação A gente tem aqui No Rio de Janeiro Hoje nós temos A Jocum Carioca Que é a base Que eu coordeno Lá em Santa Cruz da Serra Que é uma base Que ela tem Uma característica Bastante Engajada na área De treinamento Com as escolas Em tempo integral E alguns treinamentos Também externos Para a igreja Temos um projeto De futebol lá Também hoje ativo Gol do futuro O Gili coordena Acho que você pode falar Gili Só o seu pedaço Do bolo Hoje eu coordeno Um movimento chamado Deez for all aqui Nós temos Trabalhado com Treinamento De novos missionários Focando nos oito segmentos Menos alcançados Do Brasil E focando nos povos Não alcançados E trabalhando Com a mobilização De igreja Então aí com isso Nós treinamos uma equipe Aqui no Rio de Janeiro Desde fevereiro Enviamos eles agora Eles ficaram três meses Trabalhando com indígenas Quilombolas E sertanejos E depois vão para a Índia Para trabalhar Com os povos não alcançados Nesse processo Trabalhamos aqui Na zona norte do Rio Com alguns trabalhos Fizemos ao redor Da igreja Que a gente está Usou como base missionária Com esporte Com aula de computação E outras aulas Para poder atender a comunidade E também estamos Equipando as igrejas Nós temos seminários De evangelismo Como estilo de vida Que hoje já está Ocorrendo em uma igreja Do Rio Na zona oeste E agora vai abrir Um em Angra dos Reis E outro em Santa Cruz Então nós estamos Procurando equipar as pessoas Para que a gente possa Servir melhor E pregar o evangelho De maneira mais Intencional e intensa Então é esse trabalho Que a gente tem desenvolvido aqui Deixa eu só fazer uma pergunta Porque eu fiquei curiosa Você disse São oito Oito segmentos Menos alcançados Do Brasil Quais são esses oito segmentos? São os quilombolas Indígenas Sertanejos Ciganos Imigrantes Surdos Os mais pobres dos pobres E os mais ricos dos ricos E... Acho que foi Foi Faltou Ribeirinhos Ribeirinhos Porque os mais pobres dos pobres E os mais ricos dos ricos É um só Que é o fator econômico Ah, entendi Aí os ribeirinhos É o último segmento Que são os oito menos Alcançados do Brasil hoje E nós temos hoje Três locais de operação Debaixo da Jocum Carioca E Jocum Borel São iniciativas novas Em plantação Dentro da comunidade De Parada de Lucas Que faz Diversos trabalhos Também com as crianças Lá da comunidade Grupo de discipulado Reforço escolar É... No Santo Cristo Lá em Niterói Que é uma outra comunidade E no Tuiuti Em São Cristóvão Ali perto da região central Do Rio de Janeiro Então são Novas Novos A gente chama de locais de operação Debaixo da Jocum Borel E Jocum Carioca Bacana, bacana Um trabalho Da maior relevância Eu não me canso De falar sobre essa questão Porque Muitas vezes Eu acho que Até quando a gente Fala do povo evangélico O conceito Ou uma imagem Distorcida Vem sendo formada Para muitas pessoas E a gente precisa Destacar cada vez mais A relevância Não só da formação espiritual Da palavra de Deus Do conhecimento Desse amor de Jesus Mas do conhecimento De como esse amor Ele se propaga Como ele se... É como ele chega Até as pessoas Exatamente como Jesus Fazia Como ele fazia Porque ele ia Ele curava Ele alimentava Ele amparava Ele dava Carinho Ele dava estrutura Autoestima Mexia com a autoestima Das pessoas E aí as pessoas Diziam Quem é esse cara? Né? Eu quero Estar perto dele Né? E a gente percebe Que é exatamente Essa linha de trabalho Que é A Joaquim se propõe E tem coisas novas aí Tem gente querendo Vir trabalhar no Rio de Janeiro Outras iniciativas Se abrirem Na região dos lagos Serra Tem pessoas Que têm feito Contato com a gente Missionários de outros lugares Que estão querendo Vir para o Rio Somar forças Nessa rede de trabalho Missionária O que vai ser Benção demais Quando acontecer Então, olha A gente está conversando Hoje aqui A gente pode estar A região dos lagos A gente tem uma galera Lá, né? A gente tem o canal Lá de Cabo Frio Tem o canal Lá de Macaé E tal Que o pessoal Lá no Na Esqueci o outro lugar Não tem problema Mas uma galera grande Lá que está Ouvindo a gente Pro lado de lá Pro lado da Costa Verde Porque você citou Angra dos Reis Angra dos Reis Para ti Também a gente Está presente A Boa Nova Está presente lá Então, a você Que está ouvindo a gente Se apresente Venha fazer parte Os contatos Estão sendo colocados Aí Você pode fazer Diferença 1.500 missionários Já envolvidos Com trabalho Aqui no Brasil Mas Precisa de gente E precisa de muito Mais gente Para fazer esse trabalho A gente já vai Para mais um intervalo E voltamos Já já Para continuar Conversando aqui Sobre a Jocum Eu quero saber O que que são Os ETEDs E o que que é O que que faz A Universidade das Nações Perfeito Vamos lá Conhecer a Deus E fazê-lo conhecido Essa é a missão Dos jovens Com uma missão E a sua Qual é? Você tem também Se posicionado aí Para fazer Deus conhecido Através da sua vida Através do seu trabalho Porque Essa é uma missão Da Jocum Mas na verdade É uma missão De todos nós Exatamente Todos nós Que amamos a Deus Que o conhecemos Temos o dever De ter essa missão E na verdade Também de cumprir O ídio de Jesus Porque foi um mandamento Que ele deixou Não foi só Para Jocum Não Só deixou Para todos nós Que o amamos E temos que seguir Esse trabalho Mas fala aí A gente Você já falou De diversos treinamentos Essa questão toda Mas A gente sabe Que tem Essa Eu vou chamar De um módulo Não sei se cabe Esse nome Mas Os ETEDs Que são Os treinamentos O que que é um ETED? O que que é? A ETED É a Escola de Treinamento Ah, ETED Já começa Não é O É a É uma escola Escola de Treinamento Discipulado É a porta de entrada Na Jocum Quando você quer Se tornar um missionário Em tempo integral Da missão É onde você vai ser Capastado Vai receber ferramentas Para dar continuidade A grande comissão Aulas de missões De evangelismo Cosmovisão Homilética Você vai aprender Evangelismo criativo Onde você pode usar Ferramentas Se você pregar O evangelho É um curso integral Onde a pessoa Ela vai ter que Deixar o que ela está Fazendo Para estar integral Ali sendo preparado É Geralmente A ETED Ela tem três meses Teóricos E depois ela tem Dois meses Prático Onde ela vai trabalhar Com igrejas Com algum povo Povo dentro do Brasil Fora do Brasil Depende de acordo Com aquilo que vai ser Direcionado por cada Base missionária Mas seria a porta De entrada É o curso básico Da Jocum Que todo mundo Que deseja ingressar Na missão Em tempo integral Ele precisa passar Por esse Por esse treinamento Primeira etapa Capacitação Para você conseguir fazer Mas olha só Eu sei que todos vocês Sabem bem O que é isso Mas o que é homilética Homilética É para você aprender A pregar A compartilhar A palavra de Deus A ministrar A você Interpretar também As escrituras Porque um texto Fora do contexto Vira um pretexto E é perigoso demais Então a gente precisa Tomar cuidado Para ensinar Bíblicamente Para a gente Não tirar fora Do contexto Importantíssimo Importantíssimo A ETED é uma escola Meio menina dos olhos Para a gente Porque por ser Uma escola introdutória É o lugar Onde a gente concentra Um pouco do nosso DNA Coisas que a gente aprendeu E entendeu de Deus Como missão O que é Jocum O que constitui Jocum A ETED é a escola Que a gente transmite Isso para o aluno De alguma forma Utilizar isso Como um ganho Como alguém veio Primeiro do que eu E está facilitando O meu caminho E na verdade Eu diria que até Uma escola Para além De um ensino formal Porque Uma vez que Você começa a aprender Algo com Deus Isso tem Tamanhos incalculáveis São ensinos que São ensinos que Quando passam Para dentro Sai daqui Para cá Realmente a gente Vê despertamentos Acontecendo Que viram projetos De 20 anos Às vezes Não é ETED Um aluno que entendeu Que deveria trabalhar Com um povo Com um perfil De trabalho Para moradores de rua Isso é maravilhoso É muito interessante Porque essa coisa Da educação Da aprendizagem Da capacitação Que ela Além de te dar Instrumentos É isso que você está dizendo Quando sai daqui O mundo Olhar para frente E aí você consegue Perceber Isso que você disse Locais Onde há necessidade De investimento Novos povos Segmentos Etc Que precisam De ajuda Novos Novos espaços De Entrada De auxílio De suporte E aí Esse movimento Que tem esse espaço Para inovações Para Não é Uma coisa Fechada Mas te permite Poder Atuar Em todas as frentes Percebendo Onde tem Uma possibilidade Você chega lá E entrega O amor de Jesus Isso é Extraordinário Somos jovens Com umas missões Com umas missões Porque a partir De uma compreensão De Deus Ou de São as obediências Que a gente tem Espalhadas Nas nossas mãos Para cumprirmos Essa grande comissão Isso aí Eu queria compartilhar Com vocês E também Com o nosso público Um vídeo De uma missionária Brasileira Que ela está Hoje Na Nova Zelândia Está lá em Quinston Na Nova Zelândia Que foi Cooptada Por esse amor Por esse movimento E vou rodar Para vocês O vídeo Da Carol Roda aí Olá Meu nome é Carol E eu sou Uma missionária Com a Jocum Em Quinston Na Nova Zelândia A Jocum Jovens com uma missão É uma agência Internacional Interdenominacional Que está espalhada Ao redor do mundo Aqui em Quinston O nosso foco É alcançar os mochileiros E turistas Já que Quinston é A cidade mais turística Da Nova Zelândia Aqui na nossa base A gente também tem o foco Em treinar jovens Para viverem A grande comissão A gente acredita Que Jesus Chamou a gente Para sermos sal e luz Não importa A área que a gente esteja A gente pode ser Missionário Em termo integral A gente pode ser Estar em negócios Ou em trabalho Na família A gente quer capacitar Jovens Para viverem Jesus Onde quer que eles estejam E é isso que a gente Quer ver A gente quer ver A igreja O corpo de Cristo Capacitado Para alcançar as nações E aqui a gente Tem escola de treinamento Discipulado E nesses três anos Que eu tenho estado Com a Jocum Eu tive a oportunidade De liderar times Para as Filipinas Para a Pua Nova Guiné E também para a Singapura Isso aí Isso aí A Carol É a minha sobrinha Que bacana Minha sobrinha Ela está lá E nesse trabalho A gente sente no coração Que ela vai ficar Entendeu? É uma boa perda Se é que a gente pode Colocar essa palavra perda Acho que a gente está mais ganhando Do que tudo É com certeza Com certeza É um ganho extraordinário E a gente vê e sentir A motivação de vocês De cada um de vocês Participando desse trabalho E dedicando tempo Para pessoas Para investindo em vidas Como o próprio Senhor Jesus Ordenou Quando ela foi para lá E tudo E assim Estava trabalhando Com emprego bacana E de repente Ela diz Olha Nada disso que eu quero O que eu quero É ser uma missionária Na Jocum Minha irmã Assim Eu acho que foi a maior alegria Mesmo da vida dela Eu fiquei com o coração Mais apertado Meu Deus do céu E Hoje eu tenho Essa visão Da bênção Que é essa perda Assim Essa perda Perda de uma presença É perda de uma presença Mas que é você Entregar Alguém Literalmente Para Jesus O tempo todo Mais uma vez Parabéns pelo trabalho De vocês E o que é essa história Da Universidade das Nações O que é isso A Universidade das Nações É Uma universidade Que a Jocum tem Que tem diversos cursos Em diversas áreas distintas Que a ideia inicial É que cada curso Que a missão desenvolveu Seja Para servir Os ministérios Estão sendo desenvolvidos Mas você vai ter cursos Na área de Ministério Cristãos Na área de comunicação Na área de educação Aconselhamento Na área de saúde Então você pode ter Graduações distintas Também Você pode ser Se graduar Tecnólogo Bacharel Você tem mestrado Você tem doutorado Todas as bases Da Jocum Elas são consideradas Campos dessa universidade Ou seja Todos os cursos Que a Jocum tem Elas são registrados Nessa universidade E aí a soma Dos créditos deles Te permite Ter uma graduação Porque a gente entende Que essa formação É importante Um exemplo Nós temos dentro da Jocum Escola de Cinema Nós temos hoje Em torno de 200 Jocumeiros Trabalhando em tempo Integral em Hollywood Nós já tivemos Um diretor De Hollywood Da Jocum Ele fez o curso Dentro da missão E ele se tornou Diretor E ele já Teve o filme dele Lançado no Brasil Então hoje Ele já está montando Um estúdio dele Próprio Porque ele quer fazer Filmes bíblicos Sem ninguém Dando pitaco No roteiro Mas ele Visando qualidade Excelência A tecnologia Que ele Estava visando Utilizar agora O primeiro filme Que ele queria usar Fazer era Davi Golias Com a tecnologia Avatar Então São cursos De excelência E que te permite Entrar em vários Segmentos Em várias áreas Porque nós Entendemos que A excelência Ela é de Deus Com certeza Então nós Precisamos Ter essa conexão Com o Espírito Santo De Deus Está ouvindo A voz de Deus Mas nós Precisamos ser bons Naquilo que nós fazemos Porque Deus Ele não faz As coisas mal feitas De jeito nenhum É só você olhar Para a criação Tudo é perfeito Funciona perfeitamente Exatamente E a própria Bíblia Nos ensina Que tudo Que vem As nossas mãos É para a gente Fazer conforme As nossas forças Então a universidade Ela é um canal De capacitação Muito grande Onde não somente Os missionários Em tempo integral Da Jocum Podem usufruir disso Mas também hoje Os cursos Que nós oferecemos Para as igrejas Nós chamamos Cursos de extensão E eles têm crédito Nessa universidade Então as igrejas Quando as pessoas Vêm fazer o curso Nas igrejas Ele vai receber Um certificado Da Universidade Das nações Então as bases Você dedica a sua vida É normal que Existam ali Alguns focos Para a cidade Para a realidade Para a realidade universitária Que é um público Hoje que a gente Está começando A invadir Para poder contribuir Dentro de universidades A partir de uma visão Bíblica Mas com arte e cultura Que é uma linguagem Bastante forte Aqui na nossa cidade Por exemplo Você vai falar A língua E daqueles com quem Você está contactando De novo Não resisto Igualzinho como Jesus fazia E aí temos uma escola De práticas artísticas Acontecendo hoje Inclusive lá na Jocum Carioca Uma escola de cinco meses São três meses teóricos E dois meses Que a gente vai Para o espaço da cidade Copacabana Centro da cidade E para dentro de universidade Também com a construção De exposições E projetos de arte É isso aí Para ter essa coisa toda Essa soltura toda Aí tem que ser mesmo Jovem mais desprendido Quer dizer Não é que tem que ser Mas usar essa força Do jovem O desprendimento É fundamental Fundamental Eu já vou para o meu intervalo Meu último intervalo E a gente volta já já E eu ainda queria entender Um pouquinho Especialmente de você Que trabalha Aqui no Rio de Janeiro E a gente está falando De 30 anos da Jocum Aqui no Rio de Janeiro Diante de tanta violência Aqui no Rio de Janeiro Diante de tanta carência Como que vocês conseguem Fazer diferença Nas comunidades cariocas Especialmente Nas comunidades cariocas Perfeito Tá bom? Tá bom Vamos para o intervalo Isso aí gente Que gostoso Que a gente compartilhando E conhecendo um pouco mais Da Jocum Movimento aí Internacional Que trabalha E mobiliza jovens De todo mundo De todas as denominações evangélicas Para fazerem a obra missionária Esse movimento Ele pega E envolve jovens Que efetivamente Jovens e pessoas De todas as idades Pessoas que queiram Apresentar Jesus A todas as pessoas Cumprindo o id Que ele mesmo Nos ordenou Que coisa bacana Que coisa boa E aí Essa questão Como é que vocês Têm conseguido Fazer diferença No nosso Rio de Janeiro Nesses 30 anos Especialmente Nos últimos anos Com tanta violência Com tanto sofrimento Celeste Eu diria que Obedecer o princípio Porque Se a gente se movesse Pelos números Eu acho que nós Seríamos os primeiros A recuar São números grandes O Rio é uma cidade Imponente Em termos de De suas extensões E claro Os problemas Também refletem isso Então Obedecer esse princípio De plantar semente Eu acho que isso É uma coisa Que eu apontaria Como o que faz A gente continuar Porque Uma vez que a gente Planta A gente também Vê Crescer E dar fruto Eu acho que É o princípio ativo Para funcionar A ideia de missões Lidando com contextos Tão caóticos Que sempre são Uma coisa que eu gosto Muito de falar É que quando Jesus Falou id Ele já estava dizendo Assim Precisa Não tinha estatística Do lado do id Ali Então Eu acho que lidar Com a realidade Seja ela qual for A gente já tem Essa notícia Que Nesse momento Que a gente foi Comissionado De que olha Podem ir para Qualquer lugar Né E sem medo E ainda tem Com a garantia Estarei convosco Todos os dias Foram as últimas Palavras de Jesus Ali quando ele Teve aquele retorno Para conversar Com os discípulos Né Então Isso inspira a gente Né Então E move também A gente a Continuar trabalhando Plantar sementes Isso aí Semente De Jesus Para todos Né De Jesus Para todos Mas vocês tem aí Um convite Que vocês estão Querendo fazer Para o pessoal Né Qual é Então Nos dias 9 e 10 De setembro Já Bem pertinho Da gente Vamos ter Uma celebração Dos 30 anos De história Né Então Quantas pessoas Passaram Aqui pelo Rio de Janeiro Nas escolas De treinamento Nos seminários Espalhados pela cidade Nos impactos De evangelismo Em Copacabana No Réveillon Carnaval São grandes Trabalhos Dessa história E que certamente São referência Para muitas pessoas Então a gente Queria convidar Igrejas parceiras Mantenedores Da Jocum Aqui no Rio de Janeiro Ou de Jocumeiros Jocumeiros Para quem não sabe São aqueles Que fazem parte Da Jocum É uma Nomenclatura Que nos explica Nos apresenta Então vocês São convidados No dia 9 Especificamente A gente está Querendo focar Uma congregação Ali das igrejas E o Corpo de Cristo Ali com a gente Em Santa Cruz da Serra Que é uma das bases Nossas Aqui onde a gente Está atuando E no dia 10 É um convite Bem especial Para os missionários Que já passaram Por essa história Poder irem lá Para a gente Poder ter um tempo De agradecermos a Deus Por tantas bênçãos Tantas coisas boas Nesses 30 anos E é bacana isso De repente Não está todo mundo Que já passou Esse encontro Tem muita gente Que a gente não vai conseguir Já está longe Mas quem estiver por aqui Vai Vai por aí Sem dúvida nenhuma E como se faz? Alguém que queira Se tornar o missionário Da Jocume Como faz? É só dizer sim Começa com sim Sim Ele vai dizer sim Estou aqui senhor O que você está mandando O que você quer Mas e aí Com quem ele fala? Ele pode entrar em contato Conosco pelo site Pelo Facebook Pelos telefones WhatsApp Hoje as mídias sociais Nos ajudam bastante A comunicação é muito rápida O próprio site Da Jocume Brasil Se uma pessoa desejar Fazer uma ETED A Escolta Mendoci Pulado E ele entra no site De Jocume Brasil E ele coloca lá Todas as bases do Brasil Que tem ETED Vai mandar uma resposta Para ele E ele vai poder olhar O perfil de cada escola Então E aí Aquilo que ele se identificar mais Que ele entender de Deus Ele vai poder cursar Essa escola Para as pessoas Que querem se envolver A longo prazo Se integrar à missão Tem aqueles Que querem se envolver Em férias Como o Rick falou Tem Kids Kids Tem outros projetos De férias Que acontecem Janeiro e julho Que a pessoa pode se envolver Parcial Tem aquelas pessoas Que trabalham E não tem essa disponibilidade De tempo integral Nós temos os seminários Que acontecem Aqui no Rio Tem alguns Que acontecem Tem os seminários De desenvolvimento comunitário Do Borel Que está acontecendo Estava acontecendo Na Tijuca E o outro lá Em Santa Cruz Nós temos seminários De evangelismo Que estão acontecendo também Da Bíblia De arte E aí Por aí vai São vários seminários Que acabam acontecendo Todo o tempo E a pessoa pode se envolver Então É só entrar em contato Conosco E a gente pode direcionar E orientar as pessoas A se envolverem Mesmo eles entrando Em contato conosco Nós podemos direcioná-los Para outras bases Também do Brasil E de fora do Brasil Porque ele pode fazer Um curso Em qualquer lugar do mundo Portanto é só dizer sim mesmo Começando sim Que vai dar certo Que vai dar certo Tem opção Para qualquer Caminho Para qualquer opção Para tempo integral Parcial Muito bom Queridos Muitíssima obrigada Pela oportunidade De conhecer o trabalho De vocês De conhecer a Jocumar De perto Obrigado Que Deus continue Abençoando vocês E mantendo O coração de vocês Voltado Para Apresentar Jesus Para todas as pessoas Prazer Isso aí E a gente vai terminar O programa de hoje Gente Com um videozinho Muito especial Feito lá Pelo pessoal Do Morro do Borel Aqui no Rio de Janeiro Paz Se liga aí Preto, branco, pardo Se todos rame ou caibo Lá todos tem chance Não existe o bastardo É onde o líder é sérvio Não tem pobre horrível O choro chora alegre É de onde vê o paraíso Tem sombra que é descanso No jardim nasce afeto A terra é de heróis E de mães O amor faz eco É onde o fraco é forte Lá o frio Se aquece As frutas tem gelarati E todos se conhecem Não tem torno de Babel Babel Um pedacinho do céu Um lugar seguro Onde emana leite e mel Relações não por wi-fi Internet ou bluetooth O calor vem de pessoas Pra que o pulse pulse Da torneira sai a ceia Pra beber se desfrute Nas mesas é lindão da vida A o zia pulse Lá 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 Chuva cai E pra onde eu vou Se você não vai Mude, tente mudar Cabeça pra cima